Voltamos ao programa Papo com Sabores aqui da Piazza Navona. Nossa próxima parada é a Fontana de Trevi. Como sempre, a Fontana de Trevi é um dos locais mais concorridos pelos turistas. E a gente não pode deixar, quando vem aqui, de jogar uma moeda. Vamos lá! Com seu estilo barroco italiano, a Fontana de Trevi é o ponto preferido dos casais apaixonados na cidade eterna. Reza a lenda que estrangeiros e turistas, ao visitarem Roma, devem jogar uma moeda na fonte na esperança de um dia retornar a esta cidade. O ritual é repetido por todos e sacos de moedas são retirados dali todas as segundas-feiras. Bom, depois de muito caminhar aqui no centro de Roma, com certeza dá uma faminha. E em vez de você ir num restaurante fino, chique, num local escondido, eu escolhi vir aqui numa praça que se chama Campo dei Fiori, que é um local onde a gente encontra frutas, temperos, azeite, de todo lugar do mundo. E aqui do lado a gente tem o Fausto, que trabalha aqui na pizzaria-restaurante Maranega. Bom dia, Maranega, Maranega. E devem dizer, cosa devo mangiar aqui a Roma? Uno que chega a Roma, c'è sempre um piato que deve mangiar. Uno que chega a Roma deve assolutamente mangiar sicuramente la matriciana, la carbonara, piatti tipici romani, oppure tonnarelli, cacio e pepe, que são a especialidade. Lei cosa quer mangiar? Eu hoje mangio, vou como um bocadinho alla matriciana. Bocadinho alla matriciana, subito, vado a ordenar. Bocadinho alla matriciana. Prima de ordenar, eu gostaria de saber, meu pai disse, se você vai a Roma, deve prender uma carciofa e a Giudeia. Se você trova? Se você trova, se você trova, tem uma carciofa e a Giudeia. São diferentes, mas todos são muito boas. Por que aqui estamos no mercado, aqui são muito fresco os carciofos, os carciofos. Vamos experimentar essa bocadinho na matriciana e de entrada uma carciofa à Giudeia. Vamos. 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 Um pouquinho de alho, óleo, um pouquinho de sal e pimenta escura. Dove é um parado a fazer a mangiare italiano? Aqui na Itália. É bom da mangiare, é bom da aprende, não? Sim. Esse bucatini é como se fosse um espaguete, só que ele é furado no meio. Esse molho aqui, muito saboroso, muito cremoso. Recomendo. Agora a gente vai terminar esse prato aqui e dar mais umas voltinhas aqui pro rosto. Bom, agora que a gente já comeu, estamos ainda aqui no Campo dei Fiore, no meio da praça, que a gente vai conhecer um pouquinho dos produtos. E na primeira barraca que eu vim, encontrei a Jo... Selma. E ela é brasileira e ela me fez uma degustação de vinagre balsâmico. A gente que pensa que vinagre é tudo a mesma coisa, não é verdade. Quantos tipos de vinagre balsâmico eu experimentei aqui? Normal, dois anos, quatro anos, oito anos, dez, quinze, vinte e trinta. De cinquenta não, porque ainda... É muito caro. Então, a gente experimenta o vinagre, a gente vai sentindo a evolução dele, a mesma maneira que acontece com o vinho, reserva, um vinho que fica algum tempo dentro de uma barrica. Logicamente, mudando-se a qualidade, muda o preço também. Sim, sim. Os vinagres realmente, que aqui no caso é o balsâmico, eles realmente são curados mesmo no barril, como no caso o vinho. Você falou que tem também alguns vinagres balsâmicos que também tem sabores, de limão... Temos o clássico, temos o branco, que é da uva branca, temos o clássico, temos a trufa, que é o tartufo, temos limão, figo e frutas vermelhas. O pessoal que vem pra cá não vai imaginar que um dia você vai encostar numa barraquinha no meio da feira e fazer uma degustação de mais de dez tipos de vinagre. Eu vou experimentar um agora, que eu não experimentei ainda, que é o vinagre de figo. Vamos lá? Você pensa que não dá pra fazer degustação de vinagre? Gosto de vinagre muito delicado e o figo na boca. É muito bom. Exatamente neste local eram feitas as corridas de bigas lá na época de Roma. No próximo bloco a gente volta com a nossa parte gastronômica do programa. E aí E aí E aí E aí